Assim também dói. Segura aí. Opa. Permissou? Tá estralando pra caralho? Tá estralando pra caralho. Já deu várias estraladas. Mas eu acho que deve estar inflamado. Por isso que não vai passar a dor na hora. Mas já tá doendo menos. Acho que é porque eu acostumei com a dor. Tá doendo pra caralho. Espera um pouquinho e depois cessa.